Unicamente para amar, de Melissa Messenas Oshiro Estou aqui a seus pés, resolvi que ao invés de chorar e esconder-me em minhas mentiras e desculpas, apontarei eu próprio a minha culpa. Contarei-lhe meus descasos e as sem razões de meus casos. Sei que não lhe sou digno, nem mereço que me ouça, mas, o mais distante de minhas forças, reergo-me em minha dignidade para lhe contar toda a verdade. Andei em seu amor e aprendi o que é ser amado por alguém, com defeitos e sem nenhum vintém. Assim você me amou e assim você me deixou. O que eu explicaria, sentido jamais teria. Fui ludibriado pela fumaça, fui revestido pela couraça e meu peito inflado, sentiu-se desejado. Meu agora cobra-me, mais do que posso dar. E você, por meus menos, sempre mais soube me amar. Naquele dia eu não entendi, o tanto que perdi. Talvez a vida ainda me olhe, com dó por tudo que isso me recolhe. Talvez eu ainda não saiba e nem pouco de tudo caiba nesse hoje, minuto e segundo. A dor talvez esteja guardada para vir aos poucos, conservada, com seus pedregulhos, que o vento prepara-me em entulis. Se você me perdoasse, não sei se poderia lhe merecer. Talvez voltasse a lhe perder. Então deixe que esse meu coração cresça, para ao menos um dia poder admirar a singeleza do seu olhar. E não havendo chance de volta, vou vê-la de relance à minha volta. Vou sentir que a vida é justa. E o amor sendo para todos, não dura para todos. E nem deveria durar, se não serve unicamente para amar. E aí E aí